Fala aí meus bruxos, como é que cês tão mano? Cês tão bem? Faz um bom tempinho que eu não apareço aqui, mas eu tô de volta e eu tô com dois vídeos já preparado pra vocês. Na verdade esse daqui era um deles, tá? Eu dei a pura cagada do Far Cry acabar ficando de graça bem na semana que eu ia postar ele. Mas enfim, antes da gente ir pro vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês mano, tipo é o seguinte, eu tô querendo mudar o nome do canal né? E não somente isso, eu vou mudar também a imagem de foto do canal, banner, enfim. E a ajuda de vocês será muito bem-vindo, então se vocês tiveram algum desenho, fizeram algum desenho meu ou algo do tipo, fizeram alguma coisa a respeito do canal, até mesmo o banner eu vou aceitar e colocar aqui. Eu só ainda não defini o nome do canal, tá? Mas é provável que seja cévula ou algo do tipo, mas eu ainda tô pensando. Enfim, se você tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? O vídeo já tá pra começar. Bora nessa. Já faz algum tempinho que o Far Cry 5 foi lançado, mas ainda tem muita gente que pede pra mudar os arquivos dele, mudar as configurações dele pra fazer ele rodar até um PCzinho da Xuxa. E atendendo os vossos pedidos, é pra isso que eu tô aqui hoje. E acredita em mim, é muito, muito simples modificar as configurações desse jogo. É simples até demais na real. Você só precisa ir até Documentos, depois você vai procurar a pasta My Games, depois Far Cry 5, e vocês viram ali umas coisinhas que não deviam ter visto, mas só releva, tá? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, deixa quieto. E aqui nós estamos na pasta raiz das configurações do seu jogo. Agora basta você clicar com o botão direito em cima de Gamer Profile, ir ali em abrir com e bloco de notas. Prontinho. Esse é o arquivo de configurações do jogo. Eu falei pra vocês, é fácil até demais. A partir daqui, vai ter um link aí na descrição. O vídeo de hoje eu fiz basicamente tendo como inspiração o LowSpeak Gamer, que é um canal lá da gringa que faz esse tipo de modificação também. O link que eu tô falando vai te levar até o Pastebin, que a única coisa que você vai precisar fazer é copiar isso aqui desde lá de baixo até lá em cima. Tipo, tudo, 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 você vai copiar e vai colar lá em Gamer Profile, acima da tag Render Profile. Depois é só salvar e sucesso. Mas calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, não é só isso não. É o seguinte, você só fazendo isso vai deixar o seu jogo bem escrotão, vai ficar horrível, tá ligado? Então o que você precisa fazer é modificar essas configurações que você colou aqui com base em como o seu desempenho tá sendo lá no jogo. Então essa é a parte mais chata e cansativa, você vai fazer as modificações aqui e testar, fazer e testar, fazer e testar, até funcionar. Mas calma que não é tão ruim assim quanto eu tô explicando, tá? Até chega a ser meio estranho eu falar isso, mas é bem mais fácil do que parece. A questão é que cada computador tem um tipo de configuração diferente, tem um tipo de característica diferente. E essas daqui são as características que melhor se acoplaram ao meu computador, ou simplesmente o que eu usei de teste pra mostrar pra vocês. Então é óbvio que eu vou deixar o mais escroto possível, mas vocês não precisam deixar assim. O que eu recomendo alterar é a parte de água, sombra e distância de visão. Essas são as partes que mais vão pesar aí no seu jogo, então você só modifica elas, faz os testes, se precisar você modifica as outras partes. E o seu jogo deve ficar exatamente assim. Tá, talvez não exatamente assim, porque isso aqui tá péssimo, mas é, até vai ficar bem próximo. Mano, olha as árvores lá no fundo, ficou muito esquisito. Mano, isso aqui eu fiz só pra teste, tá? Tipo, é péssimo jogar assim, eu não consigo ver a arma, não tem mira nenhuma aí de longe. Se você perceber aqui, eu não consigo ver os meus inimigos. Então eu vou tirar pra qualquer lado, tá ligado? Mas eu desempenho aumento bastante, então é, mano, é que nem eu disse. Faz os testes, faz as modificações no seu computador também. E não se esqueçam, tá? Aqui nos comentários tem muita gente pronta pra ajudar vocês. Então se tiver alguma dúvida ou algo do tipo, coloca aqui nos comentários. E se você conseguir fazer rodar no seu PC também, coloca aqui nos comentários as configurações que você deixou. Vai ser perfeito pra outras pessoas também, tá? Então todo mundo vai se ajudando e assim a gente criou uma comunidade perfeitinha aqui no canal. Bom, eu acho que é isso. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Quem sabe você não ajuda alguém, né? Ah, e se você tiver uma dúvida, que não esteja aqui nos comentários. Se eu quiser falar comigo lá no meu Instagram, no Twitter, pode ir lá à vontade. Eu sempre respondo todo mundo por lá. Então vai lá, conversa comigo, pode bater um papo comigo à vontade. E é isso. Até mais, meus bruxos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho